Olá, tudo bem? Eu sou Emílio do Coutinho, sou jornalista, escritor e pesquisador. E eu estou mais uma vez aqui nesse meu canal pessoal do YouTube, na playlist História da Congregação Cristã, que é sobre um livro que eu escrevi, para postar mais um vídeo. E dessa vez é para esclarecer alguma coisa a mais em relação a essa história da Congregação Cristã. E tem a ver com um vídeo anterior sobre distorção histórica, sobre pessoas que dizem que Luí de Francisco não fundou a Congregação Cristã. E claro, novamente, para falar do meu livro, então é o seguinte, eventualmente pessoas entram em contato comigo, da Congregação Cristã, e me mandam material, são assim, eu já disse aqui, intelectuais, escritores, pesquisadores, colecionadores, a ala mais intelectualizada, digamos, da Congregação Cristã. que são os leitores do meu livro e também aqueles que também não estão numa profissão, numa atividade intelectual, porém eles se interessam pela história, também são leitores. O livro tem sido bem adquirido e eu continuo pesquisando justamente por conta disso. Eu já ia gravar esse áudio, esse vídeo, melhor dizendo, e hoje me deu assim, um desejo de realmente fazê-lo, porque quanto mais a gente recebe contatos, mensagens ou comentários, igual no vídeo passado, uma pessoa comentou, perfeito, não precisa dizer mais nada, alguma coisa assim. Aí me deu um ânimo, assim, porque, sabe, isso aí mostra assim que você está postando os vídeos, as pessoas estão vendo, estão entendendo, estão gostando, né, porque até então, algum tempo assim atrás, era só aqueles que atacavam, parece que esses que atacam, eles são mais organizados, né. E eu comecei a denunciar esse povo, porque começou a me encher, eu não vou lá na página deles atacarem, assim, os que distorcem a história, os que têm aversão, a congregação, o meu trabalho, enfim, os motivos são variação do mesmo tema. Eles são mais engajados, assim, a gente vê na política isso, nas ideologias, né, o patrulhamento virtual, ele é mais engajado. E o povo do bem, ele não curte, não compartilha, muito raro, assim, né, e daí os maus elementos vão tomando conta. Então aquilo ali já estava me deixando, assim, chateado, sabe, porque, assim, eu pensava, poxa, tem gente assim, que esses patrulhadores, eles vão, a primeira coisa é negativar teu vídeo, e daí o YouTube, ele trabalha com logoritmos, né, enfim, para ele, para a máquina é como se fosse algo negativo. E esse último vídeo teve bastante gente que deu um joia, e esse que só entra para dar o negativo, que é um cara lá de Maringá, era o último do momento, mas cada vez tem outros, assim, na fanpage, então, aí eu comecei a banir da fanpage, porque eles iam me dando aulinha e falando coisas, e nos últimos tempos eram sobre a questão da Assembleia Cristã, que é uma igreja muito grande na Argentina, e aqui no Brasil estão tentando entrar, não sei, acho que muito pouco, e essa Assembleia Cristã se diz a Igreja do Franciscon, e é sobre isso que eu queria dizer, que tem a ver com esse material que essa autora, Sara Carvalho, me mandou, que ela é da congregação também, e que veio acrescentar a minha pesquisa, então, assim, eu estou coletando o material e estou enriquecendo o livro. O livro está na segunda edição, logo eu vou fazer uma terceira edição, e nessa terceira edição eu quero mudar até o texto ficar um pouco mais distante e pegar mais pesado em algumas questões. Mas até aqui o livro tem sido muito bem lido, muito bem elogiado, o acabamento, pena que eu não tenho livro aqui para mostrar, porque já esgotou o livro. Eu estou esperando um novo lote, assim, e esse lote eu compro de 10 para deixar mais acessível um pouco o valor do livro, porque ele está 67 na editora, então consigo reduzir para 50, comprando em lotes. Enfim, essa, né, ela, Sara Carvalho, ela é responsável pela questão musical dos métodos na congregação. Daí ela fez essa pesquisa, escreveu esse livreto, Pequeno Histórico sobre os Primeiros Orgos de São Paulo e Santos na CCB. Então, são 17 páginas, um trabalho que até onde eu vi ele é só em PDF, né, online, é eletrônico, melhor dizendo, ela envia só para os músicos. Aí ela entrou contado comigo, adquiriu meu livro e me mandou, e eu fiquei, assim, muito, muito, assim, maravilhado com alguns fatos que ainda eu não tinha, né, fatos que eu não, que vinham enriquecer essa história, entendeu? É gente assim que eu gosto, assim, muita gente me mandou coisas e eu coloquei no livro, assim, eu tenho uma coleção ali de material que as famílias pioneiras me enviaram, né, e tudo isso ajudou, né, eu como pesquisador, e essa história está aí, né, o livro já tem quase 400 páginas, ele é comercializado? É, mas é o meu trabalho, né, eu sou escritor e eu vivo disso, né, parece assim que eu estou sempre me repetindo, mas é que, assim, dentro da congregação tem uma área, sempre estou abordando isso, que fala, que me ataca, que é outra coisa que, eventualmente, se aparecer um ou outro conflito aqui, eu vou postar mais vídeos, porque, assim, não é que me incomoda, tem gente que fala, ah, mas você fica incomodado com isso, não, é que eu tenho que postar vídeos, eu tenho que arrumar assunto, aí esses críticos, eles me dão o assunto, me dão, né, no jargão jornalístico, a pauta, o gancho para eu postar um vídeo, entendeu? Pode ser para o lado do bem ou do mal, mas para mim sempre vai ser do bem, que é propaganda, não vou negar, é um comércio, é material, né? Esse da Sara, não, da Sara é só ali para os músicos, então ela não fez profissionalmente, assim, né, ela é historiadora, licenciada em filosofia também, professora, enfim, né, e fez essa pesquisa bem interessante. Aqui ela fala, né, dos primeiros órgãos e tal, mas onde eu quero chegar, que tem a ver com a Assembleia Cristã e o meu livro e o ataque desse povo, é aqui, ó. É, deixa eu ver aqui, que é na página 7, eu vou ler para vocês, ó. Também na década de 40, com o crescimento da parte musical, um grupo de irmãos e irmãs formaram um coral. Segundo o relato da querida irmã Ana Espina Finotti, que fez parte do mesmo e se apresentavam nos cultos. Mas em 1947, o irmão Francisco e sua esposa, com o escrito acima, retornaram ao Brasil e o grupo com toda a simplicidade apresentou-se no culto em uma homenagem ao casal. Estes ouviram com toda a educação, ao término agradeceram, porém o servo de Deus os aconselhou que parasse imediatamente com esse coral. Porque Deus revelou que não se faça nenhum tipo de apresentação fora da orquestra e que nossos hinos devem ser congregacionais e não coralistas. Foi então respeitado e Deus tem abençoado nossas orquestras orquestras até o presente momento. Relato, daí abre parênteses e fecha parênteses. Relato da querida irmã Ana. Então, olha que fonte segura. Ana Espina, musicista, enfim, não preciso falar dela, conheceu o Francisco Pessoalmente. Então, assim, o que tem isso a ver com a Assembleia Cristã? Quando você vê a Assembleia Cristã, ela é toda em cima de coral, de apresentações, como as denominações. Só que eu não tinha ainda isso aqui prova, porque o pesquisador, ele quer prova, ele, entendeu? Isso aqui, para mim, veio, assim, de uma forma muito especial. Porque eu falo no livro que existiu coral que os corais foram extintos. E, assim, eu tenho que explicar também melhor, porque até, eu moro em Curitiba, né? Eu conversei aqui com uma irmã, e ela falou que até 60 tinha o coral. Só que eu acho que não apresentava. Durante o culto, eles se reuniam ali, sentavam perto? Eu não sei, eu tenho que ver essa parte. E nos Estados Unidos também, depois disso teve. Mas o fato é que Francisco era contra os corais. E isso, se você vir na Assembleia Cristã, é um forte deles. Inclusive, eu discuti com um que me atacou aí, que plagiou meu livro, eu falei, nossa, mas com coral, nossa, deles vem com pedra. E eles acham, sim, que eles são o fruto genuíno do Franciscon. Não é. Senão, não teria coral. Eles são aqueles que não aceitavam as ideias do Franciscon. Então, o que dá para ir ligando as coisas que eu narro no livro? Quando foi a reunião, na mesma fé e doutrina, só uma igreja e alguns dos ministérios, e claro, muito povo também, né? Porque, às vezes, se o ministério ficou ali com o prédio e a igreja, lá na Argentina eu estou falando, temos que pensar que muitas pessoas aceitaram a reunificação. Então, oficialmente, como prédio, como igreja, só foi uma na Vila Linte, na Argentina, na província de Buenos Aires. Então, o que acontece? Quando eles viram que não se praticava coral, um dos motivos não aceitaram. Então, quer dizer, e agora eles vêm dizer que Franciscon fundou a Assembleia Cristã, então não se sustenta, mais uma vez eu vou dizer isso, não se sustenta. Eu estou, assim, deduzindo a respeito dos corais, mas daí muitas coisas, muitas coisas. Por que que não aceitou uma reunificação? E depois, anos depois, vem agora com o discurso de que aquela, assim, a igreja criada pelo Luís de Franciscon. Não é, não é. Então, quando não aceitou a reunificação, é porque eles viram como é a congregação cristã em vários aspectos. Então, quando eu vejo os vídeos desse povo, sabe, eu tenho, assim, uma sensibilidade, porque, assim, eu, assim, quando eu me batizei, eu já era adulto, mas eu ia muito em igrejas, onde me convidava eu ia. Eu já falei numa entrevista aí com um youtuber que eu não tinha preconceito religioso. Fui até no candomblé, na Umbanda, eu ia. Fui nos mórmons, na Adventista, na Assembleia de Deus, Testemunha de Jeová. Católica, né? Eu não tinha igreja, mas na católica era onde, né, por tradição, fui batizado, eu ia. Mas, assim, não me agradava ser membro dessas igrejas, assim, de nenhuma delas, porque me irrita essa coisa de apresentação, de coral, assim. Então, assim, eu sempre digo, assim, eu só poderia estar nessa doutrina porque depois, assim, como leitor, que eu sempre fui, desde criança, leio, devoro livros, assim, eu li a Bíblia como leitura, como livro. Depois eu li, quando a escama cai dos olhos, aí eu fiquei maravilhado, porque eu entendi a questão espiritual de algo que eu conhecia materialmente falando. Então, assim, eu não via aquela prática nessas denominações como eu não vejo até hoje. E me irrita. Quer ver? Dá um exemplo. Eu não gosto de essa cultura gospel, hino gospel, sabe? Esses músicos, esses shows, assim, sabe? Eu acho brega, comercial e de mau gosto. Salvo, assim, aqueles hinos clássicos, Amazing Grace, né? Uns mais clássicos, assim, me agrada, né? Principalmente a parte da orquestra, né? Da música sinfônica ali, que é onde os hinos depois, assim, foram feitos as letras e usadas essas músicas. Mas um ou outro, principalmente em inglês, né? Tem, assim, uns clássicos, e aqueles me agradam, até certo ponto, porque não foi feito para vender em massa. Então, ele não é tão comercial quanto esses pop aí da vida. Mas, enfim, para não perder aqui o foco, quando eu vejo essas coisas, assim, nesses vídeos, assim, aquelas apresentações, aquilo ali, para mim, está totalmente fora. E outras coisas que eu já falei também, assim, que quando eles acham que são muito parecidos, você até imagina uma ordem, né? As mulheres de véu e tal, separado, isso na Assembleia Cristã. Porque as outras, descaradamente, a gente vê que é diferente. Aí você vê, assim, um entra e sai de gente, gente levantando, saindo, sabe? Que é a coisa que eu vi nessas igrejas, assim, principalmente, nenhuma, assim, que combateu muita congregação, no início, até em Portugal, assim, que são, né, oriundo de uns missionários belgas. Aqui eu não quero falar o nome, para não ficar também defamando aí essas denominações. Mas o fato, voltando aqui, para a gente ficar, né, aqui está, né? Então, assim, tem muita informação que eu vou colocar no livro, assim, eu cruzei, tudo bate, assim, essa data, ele veio em 48, né? Então, tem muitas coisas, assim, para ser esclarecidas, até no prefácio do meu livro, eu digo que essa história ainda não foi concluída. E ela está sendo, cada vez mais, assim, as lacunas se fechando. Eu posso dizer que uma foi fechada com esse pequeno histórico sobre os primeiros órgãos de São Paulo e Santos na CCB, né, a respeito dos corais. Então, assim, Franciscon realmente, né, já falei aqui também, esteve, assim, até a sua morte, em 64, ele esteve sempre em contato com o Brasil, com as congregações cristãs, que é a igreja que ele fundou, que, que desde aquele batismo em 1903, ali, que teve, passou por vários nomes, assim, aí eu expliquei no vídeo passado a respeito da nomenclatura e falei de Assembleia Cristã, né? Então, digamos assim, esse movimento que no Brasil ele chegou a, a uma perfeição maior, é, sim, o movimento dele que ele encabeçou e que ele lutou para preservar, que é a herança dos atos dos apóstolos, né, é a doutrina descrita, narrada, salientada, né, mencionada nas epístolas apostólicas, né, ali está toda a doutrina, nas cartas, nas epístolas, dessa doutrina que está na Congregação Cristã que Franciscon foi usado para trazer ao Brasil, ok? Nos vemos no próximo vídeo.